Meu irmão, seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime 2. Dessa vez é o 2 porque, meu irmão, o pessoal tava muito entusiasmado com o capítulo 3 lançar justamente pro 2 ficar de graça. Mas, galera, na verdade não é bem assim, né? Eu vou explicar pra vocês o porquê que não faria sentido o capítulo 2 ficar de graça e o porquê que é muito improvável que ele fique de graça ainda. Galera, eu não tô dizendo que não pode, não tô dizendo que é impossível, mas eu tô falando pra vocês que as chances são basicamente nulas. Vocês vão entender nesse vídeo aqui, é um vídeozinho bem curtinho, é mais é pra responder isso daqui. Bom, meus queridos, o capítulo 2 de Pop Playtime não ficou de graça, porque o Pop Playtime em si tem um esquema de seleção de capítulos diferente de outros jogos. Não é como se você baixa um jogo, aí lança o 2 dele e são dois jogos separados. Não, os outros capítulos que você baixa tirando o capítulo 1 vem como conteúdo adicional, como se fosse um DLC. Pra que você consiga jogar o capítulo 2 e o capítulo 3, você precisa ter o 1, porque é por ele que você consegue selecionar os capítulos. E é lá onde os conteúdos adicionais, outros capítulos, né? Que nem vocês já entenderam, ficam armazenados. Antes o capítulo 1 era pago, mas hoje ele tá de graça principalmente pra aumentar o público, né? Pra aumentar o público da franquia no geral, pra todo mundo ter acesso a jogar e tal. Ninguém vai precisar pagar qualquer coisa que for jogar da franquia, pelo menos tem o capítulo 1, que é de graça pra você testar ainda por cima. Se você gostar da franquia, se você gostar de tudo, você continua. Aí você vai continuando e os outros você vai pagando. Então não faria sentido o capítulo 2 ficar de graça. E também se fosse ficar sempre nessa de o último capítulo que é lançado, o anterior fica de graça. Quando o último capítulo de Pop Playtime for lançado, que aparentemente é o capítulo 4, eles não vão ganhar mais dinheiro de compras do capítulo 2 e do capítulo 3. Então não faria sentido, galera. Realmente, eles nunca deixaram o capítulo 3 de graça. E o capítulo 2 também. O capítulo 2 é um capítulo muito bem feito. Então já era de se esperar que não ficaria de graça. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho respondendo dúvidas sem enrolação. Até o próximo. Valeu!